Olá galera do canal, tudo bem com vocês? Sou a Jussara da Aquanature. Galera, dando continuidade aos nossos vídeos de como montar um sistema de aquaponia e falando do ecossistema de peixes, eu vou trazer para vocês para responder algumas questões que eu particularmente e tenho certeza que todos vocês têm em relação aos cuidados do peixe. Essa pessoa, vou falar para você que é muito querida nossa, minha e da Natália da Aquanature. Nós conhecemos ela no meio da aquaponia, né? E a Lu virou muito de uma amiga nossa que eu tenho assim de coração. Vou falar para vocês, eu vou pontuar que se eu tivesse me formado em uma área de graduação no meio de agronomia, zootecnia, veterinária, talvez eu colocaria a minha vida ali praticamente junto à dela, porque ela é uma pessoa que me espelha. Eu acredito que eu, Jussara, eu bato muito com toda a parte de formação, de caráter, de pessoa como ela. Então, eu tenho graduação em fisioterapia e se eu tivesse graduação na área dela de zootecnia, eu seria, não seria igual, mas seria parecida com você, Lu, é isso mesmo. A gente vai falar com a Luciana Seik Dias, ela é formada em zootecnia, ela fez doutorado, mestrado, toda a área de pesquisa dela é em tilápias, em produção de tilápias e pangáceos e também sobre alimentação, sobre ração. Então, nada mais justo que trazer a Lu para junto da Aquanature e responder todas essas questões que a gente tem, que a gente fica martelando. Quais são os cuidados mesmo com o que a gente tem com os peixes? Então, a Lu vai falar um pouco para a gente dessas questões. Quais as doenças mais frequentes que os peixes têm? Qual a qualidade de água para a produção, criação de peixe? Quais os comportamentos que essas doenças trazem para os peixes da gente olhar, bater o olho fácil e falar, ah, está com essa doença aqui. E mais, galera, o que a gente pode intervir diante dessas doenças aí? Como tratar? Qual é o tratamento corriqueiro que a gente pode fazer? Outra coisa também, galera, é muito o que o povo fala, que a galera fala, a gente vai desmistificar nós da Aquanature junto com uma pesquisadora em peixe sobre qualidade de ração. É isso mesmo. Sabe aquelas rações que a gente precisa dar para o peixe tendo uma qualidade de proteína? Ela vai falar o porquê. E também vai abordar, vai falar para nós aquela suplementação que a gente dá corriqueiramente para os peixes sobre lêmina, sobre taioba. É legal dar para os peixes? Vai nutrir realmente mais que a ração ou substituir a ração? Essas questões, galera, nada mais justo que trazer uma mestranda, doutoranda, uma pesquisadora nessa área para responder para a gente. Claro que nós somos estudantes de aquaponia, mas quando trata-se de um assunto mais delicado, mais direcionado, nada mais justo que trazer uma pessoa que manja disso. Não é mesmo, Lu? Vai daí, responde essas questões para nós que todo mundo vai curtir e vai desmistificar todos os dizeres, o achismo aí que a galera pensa que está fazendo o certo e não tem uma nutrição. Olha aí, galera, saca só. Uma nutrição igual nós temos. Então, Lu, você é muito importante para nós, uma amizade muito querida que a gente tem e vai durar, tenho certeza, aqui para a vida toda. Abrindo parênteses, a Lu faz parte da nossa pesquisa sobre aquaponia, ela estuda pangáceos e quem sabe a gente consegue colocar um sistema de pangáceos dentro da UFSCar em Araras, hein, galera? Vai daí, Lu, responde essas questões para nós. Um beijo e um abraço. Bom dia. A pedido da Jussara e da Natália, da Aquanature, nós vamos responder algumas questões relacionadas aos peixes em sistemas de aquaponia. Bom, em primeiro lugar, eu sou a professora Luciana Tieseck Dias, sou zootecnista formada pela Unesp de Jabuticabau e hoje estou atuando na área de fisiologia e nutrição de peixes e em aquaponia também. Estou dando aula na Universidade Federal de São Carlos, no campus de Araras, desde 2003, e as nossas pesquisas, elas se voltaram para a aquaponia há algum tempo. Claro que muita coisa deu certo, muita coisa deu errado e nós chegamos a um ponto muito bacana, junto com as meninas da Aquanature, onde nós conseguimos plantar, né, ou colocar as alfaces em canos de hidroponia e em 30 dias nós conseguimos um ciclo completo de alface aliado a tilápias ou carpas e pangas. E tem tido muito boa aceitação por parte de produtores, de pequenos produtores a médios produtores rurais, de pessoas da cidade, com aquela venda daquelas bancadinhas domiciliares que a Aquanature tem efetuado e temos tido boas respostas, bons feedbacks em relação a isso. O que a Natália e a Jussara pediram para eu responder para vocês está sempre relacionado ao surgimento de doenças nos peixes em relação à qualidade de água e à conversão alimentar dos peixes. Bom, então, em primeiro lugar, precisamos pensar que os peixes residem dentro da água. Então, essa água tem que ser de boa qualidade e que não seja tóxica para ele, seja com amônia, com nitrito, nitrato ou qualquer outro tipo de contaminante. Então, nós precisamos sempre pensar que tipo de peixe que nós estamos trabalhando, qual a espécie, qual a necessidade deles. Se eles são de água fria, de água mais quente, qual é o tipo de ração que ele tem que consumir, se é uma ração de peixes onívoros ou de peixes carnívoros e assim por diante. Sempre respeitando a fisiologia desse peixe. E em relação às ideias mirabolantes que as pessoas acabam tendo para colocar como ração de peixe ou alimento de peixe, nós sempre recomendamos o quê? A utilização de ração específica para aquela espécie de peixe, porque os zootecnistas, biólogos, agrônomos, veterinários e todas as outras especialidades que estão trabalhando dentro de uma fábrica de ração, eles pesquisaram amplamente para saber qual é a necessidade fisiológica desse peixe e qual é a quantidade ideal de proteína, energia e tudo mais que um peixe precisa. A outra pergunta, Jussara, se pode dar suplementação para esses peixes? Olha, não adianta a gente falar que não pode, né? Porque o peixe é de cada um, cada um faz o que quer ou o que bem entende. A única coisa que eu posso garantir é que não precisa. A partir do momento que você der a ração correta, na proporção correta, que aquela espécie necessita, não tem necessidade de suplementar. E não adianta pensar que ele vai crescer como nos índices que a gente vê, nos índices zootécnicos que nós conseguimos observar em trabalhos científicos da produção de peixe, quando ele está num espaço reduzido, como é o espaço da aquaponia, dificilmente ele vai ter todo o desempenho zootécnico como ele teria num ambiente maior, com mais espaço, com maior troca d'água e tudo mais. Então, o que eu sempre falo, às vezes a gente não consegue ganhar dos dois lados, nas alfaces, nas hortaliças e nos peixes. Então, o que é importante? Nós focarmos em um ponto, claro que no sistema de aquaponia nós vamos focar no ponto o quê? Da produção de hortaliças, e não na produção de peixes. E o peixe, a gente tem que pensar que ele está ali como um aliado nosso na produção de hortaliças, ou seja, você dá a ração, essa quantidade de ração diária é importante, e por que é tão importante assim? Adianta a gente ter um sistema de aquaponia se você não colocar ou não der toda a quantidade de ração que aquela espécie que você está usando, seja tilápia, carpa, panga, lambari, qualquer que seja a espécie, você não der a ração adequada e na quantidade adequada em relação à espécie e ao tamanho dele. Então, é importante, porque a partir da quantidade de ração sendo metabolizada pelo organismo dos peixes, é que vai dar os nutrientes necessários para as hortaliças que estão no sistema aquapônico. E aí, galera, gostaram do vídeo? Espero que vocês tenham aprendido e lembre-se, para fazer um sistema bem legal de aquaponia você tem que seguir as regras, regra de psicultura, regra de hidroponia, regra do sistema biológico, é necessário para você ter saúde nos três ecossistemas. Espero que vocês tenham gostado do vídeo. E Lu, muito obrigada por ter gravado um vídeo para nós, por ter amizade conosco e tenho certeza que todo mundo curtiu demais. Galera, quem gostou dos nossos vídeos, dá um like aí. Quem ainda não está inscrito, se inscreva aqui no nosso canal e fique de olho, galera, que os outros vídeos vocês vão topar também. Sabe aquelas perguntas que vocês fazem para a gente sobre o que deu no nosso estudo de camarão? É isso aí. No próximo vídeo a gente vai falar de camarão direto da Universidade lá da Unesp de Jabuticabau e o nosso parceiro Caio vai falar sobre camarão para nós. Então aguenta aí, se você não inscreveu, se inscreva, aciona o sininho para toda vez que a gente tem um vídeo novo, quente, você chegar aí na sua casa pronto para você assistir. aciona e se inscreva no nosso canal. Dá um like aí se tu gostou. Um beijo, até mais, fique com Deus e até a próxima, galera!